Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente. Olha o que diz aqui em Atos 28, do 24 ao 27. Vamos ler o 28 também. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Paulo estava falando a palavra. Uns creram, outros não creram. E aí começaram a discutir e nessa discussão começaram a ir embora. E aí ele parou e disse, é bem que o Espírito Santo falou pelo profeta Isaías, que vocês é um povo de coração insensível. Por mais que estejam sempre ouvindo, não entendem nada, vendo não veem nada. Porque se vocês ouvissem, se vocês vissem, se vocês dessem atenção à voz de Deus, vocês seriam abençoados, vocês se converteriam. E o Senhor poderia curá-los. Mas vocês desprezam, mas pode deixar, os gentis vão dar crédito. Aí é o que acontece com muita gente. Uns desprezam. Aí aqueles que dão crédito são abençoados. E aí aqueles que desprezaram, vai vendo a vida daqueles que deram crédito. Mudada, curada, restaurada, salva, liberta. Porque parou para ouvir. Porque pessoas que param para ouvir a Deus, elas são curadas, elas são saradas, elas são abençoadas, elas são restauradas. Entendeu? Quando uma pessoa para ouvir a Deus, a vida dela muda. Mas muitos não dão crédito à voz de Deus. Por mais que estejam sempre ouvindo, estejam sempre vendo, estão fazendo a mesma coisa, ignorando. Esse é o seu caso? Você já ouviu? Você já viu Deus agir? Mas o seu coração continua insensível? Você continua ignorando? De má vontade? Não tem força de vontade para fazer a vontade de Deus? Para para ouvir isso e aquilo, mas não para para ouvir a Deus? Não sei, talvez como esse pessoal aqui, você é capaz de parar para discutir a Bíblia, para discutir a palavra, para falar um monte de coisas desnecessárias e irrelevantes, mas não para para dar ouvidos à voz do Espírito. Não para para dar ouvidos. Tem gente que adora discutir, criticar, discutir isso, critica aquilo, se pega em coisas, para e se envolve com coisas tão insignificantes, sem sentido, sem valor nenhum. Mas não para para dar ouvidos à voz de Deus, para saber qual é a vontade de Deus, para se colocar dentro do propósito de Deus. Não tem força de vontade para agradar a Deus, para obedecer a Deus. Uma má vontade. Já viu Deus fazer, mas é como se não tivesse visto nada. Já ouviu Deus falar diversas vezes, mas não entende, não dá vazão ao verdadeiro entendimento. Esse é o maior problema das pessoas. Entender aquilo que Deus quer que elas entendam, elas não param para entender. Entendem tudo errado. Por quê? Porque é má vontade. É coração insensível. Mas foi como Paulo falou, os gentios vão ouvir e serão abençoados. Porque quem para para ouvir a Deus é abençoado. Talvez você tenha desprezado a voz de Deus, o chamado de Deus, a direção do Senhor para a tua vida. Mas você pode observar, quem para e dá ouvidos, está sendo abençoado. Talvez você não para para ouvir, mas tem gente que está parando para ouvir. E quem para para ouvir, dá crédito, dá lugar ao entendimento, dá espaço para entender a vontade de Deus e pratica, está sendo abençoado. Presta atenção nisso. Se Deus está falando com você porque Ele está buscando por você, se Deus está falando com você porque Ele continua investindo em você. Não seja arrogante, não. Se humilha para a vontade de Deus. Se humilha. Não aceita mais ter um coração insensível, duro. Pare de lugar ao entendimento. Ouça a voz de Deus e entenda o que Ele está falando. Para ver o que Deus quer de você. Coloca. Tenha força de vontade para agradar a Deus. Vença o orgulho, a arrogância. Talvez se você está aí e se julga um conhecedor da palavra, talvez você não passa de um religioso, desculpe. Talvez se conheceu o Espírito, você não conhece todo isso. Esses pessoas aqui conheciam muito a letra, mas nada do Espírito. Não conheciam a Deus de verdade. E talvez Deus está buscando isso. Ele quer que você o conheça. Não há letra, não um monte de livro de história. Deus quer que você o conheça. Que você tenha uma experiência com Ele. Não com a religião. Não com a igreja tal. Não por ter o cargo tal. Não por ser amigo do fulano de tal. Mas por ser amigo de Deus. Por ter intimidade com Deus. Não tenha mais um coração insensível. A voz do Espírito. Ouça a Deus. Se Deus fala com você. Porque Ele está lutando para que você tenha realmente um encontro com Ele. Não como esse pessoal aqui. O encontro com a religião. O encontro com Ele. E se você der ouvidos, você vai ser abençoado. Se você crer e desejar, quiser orar comigo, eu volto já para nós orarmos. Adalbem, Gisela, 2012, palavra profética, voar alto como a águia. Como foi o ano de 2012 para vocês? Bom, em primeiro lugar, pastor, nós começamos o ano de 2012 plantando. Semiano, na verdade, com foco. A bispa colocou um cronograma de oração, de jejum para o ano. Que era estar fazendo campanha, todos os feriados, estar buscando em Deus e o projeto que é voar alto como a águia. E nós entramos nesse propósito de fé. Que, na verdade, o que era? Servir a Deus. Buscar com intensidade. Pô, vamos entrar o ano de uma forma, semeando. Pegamos o nosso projeto. Juntos, montamos. E começamos a fazer tudo que a bispa estava nos direcionando. E a gente foi nesse propósito. E tem sido assim. E está sendo abençoada a colheita. A profecia se cumpriu, a promessa se cumpriu e as realizações começaram a acontecer por intermédio desse entendimento e dessa fé. Desse entendimento e dessa fé. Tudo o que nós projetamos ao decorrer do ano, a gente tem visto, assim, Deus nos honrar, verdadeiramente. Os detalhes são grandiosos. Quais foram os detalhes para que essas pessoas vejam a importância desse espírito? Bom, em primeiro lugar, a gente morava num apartamento de 33 metros quadrados, que também foi uma vitória. Enfim, entramos nesse propósito, fomos fazendo uma campanha. Bom, nada estava acontecendo. Buscando, orando, buscando, orando, buscando, orando. De repente, surgiu uma oportunidade do nada. Ela colocou na cabeça. Pô, vamos vender? Aí eu falei, poxa, mas, né, sem nada. Aí, vamos vender? Vamos. A gente está buscando Deus abrir uma porta. Vamos colocar para ver. Eu não coloquei. Ela, não, coloca. Então, vamos colocar. Fui, coloquei a placa. Aí tinha uma endemoniada ainda que chegou lá perto de mim. É, você não vai vender. É muito caro. Quanto você quer? Ou não? É 160. Não vale. Vale 100 mil. Aí, vamos buscar. Foi duas pessoas. É um negócio incrível. Chegou, falou com a gente. Uma veio ver. Aí a outra também. Aí falei, né, vamos sem querer vender, assim. Na verdade, despeço. Chegamos onde a gente está morando hoje aqui na frente. Fui abastecer o carro, que é onde eu abastecia. Olhei, vi a placa. Falei, Gi, vamos olhar? Vamos. Então, vamos. Ligamos e olhamos. Poxa, que apartamento. Aí ela falou, não. Deus tem um plano aqui. Aí, da mesma forma que ela fez no outro. Joelhou, só que ela falou, ó, aqui é terra prometida. Aqui vai ser nosso. Aí, o cara chegou lá, o outro. Eu quero pagar teu apartamento. Eu gostei. Só quero dar mais uma olhada. Aí eu falei, rapaz. Aí chegou, gostei. Estava fechado. Está fechado? Ele falou, é. Amanhã eu te ligo para arrumar a documentação. Pagou no dinheiro. Falei, rapaz, eu desacredito. Quando o negócio tem que ser, é Deus mesmo na situação. Aí, o meu documento daqui já tinha sido aprovado. Eu falei, puxa, eu não deveria ter vendido. Porque eu já tinha aprovado o outro. Aí eu falei, bom, agora não tinha necessidade de vender. E agora? Aí eu falei, bom, a gente falou, ó, Dal, esse dinheiro que vai sobrar, a gente reforma o outro. Então, foi tudo um propósito. Uma coisa que, se você parar para pensar, foi um relógio. Isso você não vê no teu dia a dia. O cara chega e fala, não, vou comprar e pronto, e casar com outra documentação daqui. Tudo casadinho, na data, no dia que a gente assinou, o prazo que o cara aguardou para a gente sair, para entrar nesse, para ficar pronto. Então, em questão de 40 dias, ficou tudo organizado. Deus cuidando de tudo. Deus cuidando, sempre no controle. E quando você vê que você está naquela situação, e que depois você olha para trás, você fala assim, Senhor, verdadeiramente, a tua palavra se cumpre naqueles que temem ao Senhor, que servem ao Senhor, que não confiam em carro, nem em cavalo, que confiam verdadeiramente no Senhor. E Deus tem nos honrado. Você vê um milagre aqui dentro hoje, eu e minha mulher, quando a gente para, olha para trás um pouquinho, você fala, meu, não dá para entender, é voar alto mesmo. Quem confia e faz os propósitos, é que está ali, eu poderia estar viajando com ela nesse feriado, e vários outros, o ano inteiro. Não, vamos buscar a Deus, vamos servir. Vamos servir, que é gostoso. Quando tem um feriado, a gente não vê a hora. Parece aquelas crianças. Não, vai ter um feriado, vamos lá, para a batalha, que bacana. A gente fica ansioso por ouvir uma palavra direcionada, que realmente tem um espírito da palavra, que você sai dali diferente. Tem momentos que a gente sai e fica pensando, eu tenho que tomar uma posição, isso está errado. Eu tenho que ter fé. Eu estou muito fraco, não é possível. Parece que eu não estou vivendo isso. Não, eu tenho que mudar isso. É onde acontece o propósito de fé. É o que a gente plantou no início do ano, no propósito que a bispa fez. Deus surpreendeu. Eu costumo falar muito assim, que não existe coincidência, para aqueles que estão no Senhor. Mas sim, jesuicidência, né? Que quando Deus está no foco da nossa vida, Ele é o centro da nossa vida mesmo, a gente vive o sobrenatural em Deus. A bênção de meio milhão, meio milhão de reais, você fala, Senhor, realmente o Senhor é fiel. Não só assim, pelo que Ele pode fazer, mas a presença, o poder de Deus é muito grande. E é muito bom viver isso no Senhor. Um condomínio de alto padrão, que tem tudo daquilo que vocês esperavam. Tem. Só para o senhor ter noção, aqui nós temos campo de futebol, tem sauna, academia, piscina, adulto, infantil, pista de skate, acho que três salões. Eu nem sei o que mais tem aí para baixo, né? Cinema. Cinema, negócio aí para subir na parede, essa papagaiada toda, né? Eu fico feliz de olhar para baixo e ainda ter essa vista maravilhosa que a gente tem a oportunidade de ter todo dia, né? E assim, hoje, como a minha mãe já falou, foi quase meio milhão, hoje ele já está avaliado em mais. Já está avaliado bem mais o apartamento. E se você olhar, é só o propósito de Deus na vida do ser humano. Ou o cara acredita e vive, ou ele não precisa viver. Se ele não quer, é problema dele. Tem um amigo meu que é professor, que é personal, ele me conheceu no período que eu era manobrista. Aí ele fala, meu, você venceu, cara. Ele tinha uma condição de vida melhor que a minha. E ele fala, cara, ele vem aqui e ele fala, pô, rapaz, eu quero ter isso, eu quero ter aqui, posso copiar vocês? Pode, ele fala, Dal, a mesma pessoa que eu te conheci quando era ser manobrista, você é o mesmo. Mas assim, ele fica deslumbrado e mesmo com o tempo confuso. Ele fala, cara, você é muito inteligente. Eu falei, não. Você está na mesma burrice que eu era. Ele, por quê? Não, meu amigo. Aqui, ó. É isso aqui, a Bíblia. É um conjunto de coisas. Você aprende, ouve o que Deus tem para você no propósito, faz o propósito, coloca em prática aquilo que você está fazendo e você vai plantar, e você vai colher. É assim que funciona. Deus regra. Agora, se você for com essa cabeça sua de inteligência, você vai continuar o mesmo, como eu era. Então, larga de ser jumento e faz o que eu fiz. Ele, pô, e os outros dois dias que eu fui no culto foram os últimos dois dias que eu tive paz. Falei, você não viu nada. Isso é só o começo. E para viver isso que nós estamos vivendo hoje, de poder chegar num sábado, pô, vamos almoçar aqui pertinho? Vamos. Vamos em Sorocaba almoçar? Você sai daqui e pega o carro. Aonde que eu poderia estar vivendo isso? Pô, ah, antigamente eu olhava para a academia, onde eu trabalhava de manobriço, eu olhava, pô, o cara dá aula de personal, bacana, sabe? Aí eu ficava olhando, pô, um dia será que eu vou ter condição de viver isso? Ainda vou ver minha mulher treinando, né? Hoje eu pago o personal. Hoje eu pago para ela. Eu fico olhando para ela, eu falo, pô, aí o cara vem conversar comigo, ô, o que você não faz? É que eu não quero. Esse cara me acompanhando toda hora do meu lado vai fazer eu dar risada. Treinar numa academia boa, com qualidade de vida, hoje eu moro num bairro bom, pô, eu tenho qualidade de vida, do lado do Braslemy, vou, pego a bike com ela, quero correr, tudo prático, tenho mercado do lado, mas isso, quer dizer, para mim não me deslumbra, porque o meu foque da minha mulher está em Deus. Isso não me enche os olhos, porque eu sei que Deus tem muito mais. Eu sei que Ele tem muito mais, e Deus está por nós. De manobrista a empresário bem-sucedido, é isso que aconteceu? A empresário bem-sucedido. Deus honrou, Deus honrou tremendamente nesse propósito. Hoje a gente já está com 180 funcionários no Brasil inteiro. Temos garagem não só em São Paulo, várias unidades. Temos em Vitória, temos em Salvador, temos em Maceió. Então estamos indo negociação em Aracaju, Feira de Santana, Natal, que eu cheguei agora, Fortaleza, Recife, e tem um outro estado também que eu não lembro, que é um outro estado aí. é tanto lugar para a gente ir que a gente fica meio atordoado. 2012 foi um ano glorioso para vocês, um ano abençoado. Mas vocês estão já praticamente há quase quatro anos no Ministério Mudança de Vida, e quando vocês chegaram, vocês chegaram até mesmo a dia a pé, não foi? A pé, de ônibus, eu ia para o jejum, para as reuniões, ele trabalhando à noite de manobrista. Quando chegava essa época de chuva, a gente ficava desesperado, porque ele ficava tomando chuva todo dia à noite, chegava todo molhado, e eu falava, Dal, permanece, a gente vai vencer. Deus te colocou lá nessa empresa, não foi à toa, Deus está te dando uma visão, vai, trabalha, eu estou indo pagar o preço, o Senhor vai nos honrar. E não foi diferente disso, chegamos a pé, eu ia com meu guarda-chuvinha, chegava lá toda encharcada, voltava molhada, não tem problema, hoje a gente vai em outra situação, vamos com o nosso carro, o nosso conforto, podemos abençoar outras pessoas também que não têm condições, e isso é viver em Deus, é viver o melhor do Senhor, não só pelo que as mãos do Senhor possam nos dar, mas viver o melhor do Senhor em amor, em fidelidade, em compromisso, e estar ao lado do Senhor, isso para mim assim não tem preço. Eu falo que tudo que o Senhor nos deu hoje é bênção, é muito bom, muito gostoso, é muito bom, satisfatório, só que ter a presença, a fidelidade do Senhor com a gente, para mim não tem preço, é o melhor. Ganhava 700 reais, não tinha condições de realizar os sonhos, hoje com um carro importado, o apartamento dos sonhos, uma vida digna, de respeito, abençoada. Digna de respeito, né? Eu preciso ter noção, eu acho que eu voei de avião na época, uma vez, que eu fui para o Pantanal visitar meu pai, pensa, né? Aí de repente, avião, para mim hoje, se tornou um ônibus, então você levanta aqui, pôs em outro estado, volta, às vezes eu falo, pô, eu não aguento mais, tá dentro disso aqui, dá até agonia, né? Aí você reclama, ali, você fala, Deus, obrigado, né? Eu não posso reclamar, tem gente que não tem nenhuma oportunidade disso, eu vejo, o cara fala, viaja a cada dois anos, pô, então, é assim, se eu for olhar minhas milhas, que eu tô viajando aí toda hora, né? É até engraçado, porque eu tô num estado num dia, né? Cheguei em Natal, já voltei, fui pra Salvador, voltei, depois fui pra outro estado também, então, assim, quando você olha isso, você fala assim, meu, qual situação que se eu não tivesse em Deus, eu estaria, né? Se eu não tivesse em Deus, o que seria de mim? O que seria? Realmente, cara, quando você se projeta e vê que pra voar alto, como a missa fala, precisa ter uma dedicação, vigia com a tua mente, não deixa a tua mente fraquejar, sabe? Eu olho vocês, o atendimento de vocês ali, sempre presente, sempre com a mesma sustura, eu sei que não é fácil, mas é um ensinamento, é todo mundo na mesma visão, é todo mundo no mesmo foco, de vitória, sempre firme, né? Não, vocês vão, fica na fé, não vejo hora nenhuma alisando, é, irmão, você tá com carinha triste, que foi a... Não, fica na fé, irmão, levanta, caminha, seja forte, é isso que a gente precisa, é isso que a gente precisa, e quando a gente chega num ministério forte, eu acredito que se você pegar o espírito, você vai vencer, não tem como o cara não vencer, não tem, ou ele fica, ou ele sai, é melhor que ele saia, porque tá cheio de negros querendo vencer, eu fui um deles, dizimista, ofertante fiéis, dizimista, fiel, e benção, Porque quando você dizime e vê o milagre ali, do que você ganhava, e hoje do que você ganha, você fala, meu, hoje, o que eu dou de dízimo, né? Não é nada do que eu ganhava, seria três, quatro vezes mais o meu salário, então é totalmente diferente, né? Totalmente, é benção mesmo. Eu vejo assim, que às vezes a gente reclama de muitas situações na nossa vida, mas a gente não faz nada pra mudar, né? É muito mais fácil a gente criticar, a gente reclamar e murmurar e ficar acomodado, porque na sua zona de conforto tá muito bom. Eu digo pra que venha conhecer o Ministério Mudança de Vida, que pague o preço, que semeie, que projete os seus sonhos, porque Deus, ele é fiel pra cumprir, basta a gente ser fiel pra com ele, pra estar ali, guerreando, e se guerrear, o Senhor honra, sim, a gente é testemunha disso. Olha, veja só, há quatro anos atrás, eu era uma nobrista, ela ia pro culto buscar a Deus nesse período de chuva, como ela citou, eu vinha de ônibus, nove e meia, chegava dez e meia, junto com ela quase, passando mal, ela passava muito mal no ônibus, molhada às vezes, eu chegava todo úmido, né? E quantas vezes eu cheguei em casa desmotivado, como muitos pais de família chegam, ela tá tudo bem, tá, vida? Tá tudo bem mesmo? Ó, eu trouxe a palavra pra você, vamos ler. Não, eu não quero, eu quero dormir, porque ficava aquela luta dentro de mim. Só quem sabe o que eu tô falando vai entender. Às vezes você passa a luta dentro de você, você chega arregaçado por dentro, às vezes você não quer falar com os teus filhos, que tá chateado, aquela, ó, você não vai vencer, você não vai conseguir, trabalha o mês inteiro, quando chega o final do mês não sobra um real, isso é a pior coisa do homem, quando você chega no meio do mês, não ter 20 reais no teu bolso, principalmente um cara que é pai de família, mesmo solteiro, ele fala, pô rapaz, queria comprar uma roupinha pra minha mulher, ou comprar uma calça, ter duas, três calças, olha ali no meu guarda-roupa, tem mais de 25 calças, nem uso, eu tinha três, três, tinha três calças, quantidade de tênis, sapato que eu tenho, às vezes eu olho e falo, pô, eu nem preciso, então eu falo assim, meu, vai buscar Deus, leva a sério, não precisa ter eu como referência não, tem a referência da Bíblia, busca, quer uma pessoa séria, quiser ir pro ministério que eu tô, quer uma mudança de, vai, vai, paga o preço, pode ser longe, sem nenhum real, ganhou a caixinha, faz que nem eu, vai, que Deus vai te honrar, porque eu venci, se eu venci, tem muitos que podem vencer, eu tinha 30 anos, e eu lembro bem assim, até me emociono, porque eu chegava triste em casa, e ela falava, não, você vai vencer, Deus é com você, aí eu falava, vida, pô, mas eu já tô com 30 anos, 31, pra 40, passa rápido, eu não vou conseguir, ela, não, você vai, você nasceu pra isso, confia, vai dar tudo certo, aí eu chegava no culto no domingo, que era o único dia que eu podia ir, aquilo me dava força pra entrar, na semana, eu entrava até terça, quarta-feira, aí eu ia começar a luta de novo, aí ela chegava com apoio, não, aí eu, não, domingo, eu não vi a hora de chegar domingo, pra chegar, e Deus, ele foi dando essas portas, quando ele começou a abrir, ele falava, não, Deus tá no controle, se falar, que passou rápido, eu não sei te explicar, não sei, voou, porque quando eu foquei, não querer o bem material, mas focar assim, não, senhor, eu quero que o senhor me dê direção, me dê sabedoria, que eu comecei a buscar o outro lado, antigamente eu focava assim, quero dinheiro, quero isso, pra pagar isso, quero carro, não tinha carro, não tinha nada, não, aí eu falei, peraí, vamos mudar isso, se não deu certo até hoje, vou buscar isso, então se a palavra tá falando, vou começar a buscar em casa, jejuar, como a bispa tá falando, as coisas pararam de me deixar triste, Deus tratou o meu emocional, me alicerçou na fé, e eu comecei a entender o propósito, aprende com a palavra, e Deus ele dá a direção, e hoje é onde eu tô, eu não sei como te explicar isso, eu não sei, se falar assim, você venceu, como? Eu não sei, cara, eu não sei, só sei que as coisas vão acontecendo, a ideia dessa pessoa que nos assiste agora, é vir viver essa mesma fé que o senhor vive hoje, dessa forma, buscando a Deus, busca a Deus com sinceridade, e Deus satisfará os desejos do teu coração, como diz a palavra, momento da oração, Oh Deus diz, Israel, eu oro, por todos que estão comigo, por essa pessoa, senhor, que talvez, está nessa situação aqui, oh, um povo, que mesmo estando vendo, não entendia, não percebia, ouvindo, não entendia nada, vendo, não percebia nada, e isso o senhor estava falando, em relação às coisas espirituais, não ao que, remete a religiosidade, ao conhecimento, ao estar envolvido, com isso ou com aquilo, mas, o envolvimento realmente, com o espírito, um entendimento espiritual, um encontro com o senhor, com a fé viva, então, meu pai, o senhor quer salvar, o senhor quer resgatar, e não é religião que salva, não é conhecer a Bíblia, de capa a capa, que vai levar a pessoa ao céu, mas o praticar, com entendimento, não entendimento de letra, mas com entendimento espiritual, dado pelo espírito, que ela tenha, a boa vontade, de ouvir a tua voz, e dar lugar ao entendimento, que ela não ceda mais, essa insensibilidade, que ela não fique aqui, porque talvez, igual os pessoal aqui, um creto, não crê, só começa a discutir, depois que discute, vai cada um para um canto, tem gente que só vive para isso, para dizer que concorda, não concorda, para discutir isso, discutir aquilo, para levantar isso, levantar aquilo, e isso não tem, não tem importância nenhuma, não tem relevância, coisas que, sem relevância, sem importância, o Senhor quer, é que ela tenha um encontro, com a fé, viva, com o Senhor, Espírito Santo, que haja um quebrantamento, no coração, um quebrantamento, agora, e que ao ouvir, possa realmente entender, ao ver, perceber, qual é a sua vontade, e direção, os que param, para ouvir, serão, sempre abençoados, abençoa cada um, com esse entendimento, salva nesse dia, que haja corações, quebrantados aqui, passa do teu sangue, e opera um grande milagre, no interior, no coração, dessa pessoa, abençoa lares, famílias, todos que nos pedem, orações por cartas, e-mails, que vida, twitter, eu consagro, tudo que foi colocado, perto da TV, eu abençoo, os meus amigos, e companheiros, semeadores, e eu determino, prosperidade, e peço, que o senhor, levante mais semeadores, eu peço, que onde esse programa, estiver chegando, que esse entendimento, esteja chegando também, para a glória, do teu nome, obrigada a Deus, amém, amém, e amém, graças a Deus, amém, o número, do Descrito Vida, é 0, operadora 11, 3296, 9449, Celso Garcia, 7, 77, no Braz, é onde eu fico, e onde vou estar hoje, às nove, com a reunião das primícias, para os comprometidos, com Deus, e o clamor, do propósito, da mudança, amanhã, também, nós vamos ter, a reunião, a, a, a última reunião, nesta segunda-feira, às 18 horas, e na terça-feira, uma única, às 18 horas, esteja entre nós, o Senhor te ama, conte conosco, se ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida, e mudança, de vida, bom dia, amém. S.T.I.O.